Eu vou te buscar, até te encontrar Fala galera, está entrando no ar o programa Jovens Adoradores Nós estamos muito felizes por estarmos aqui com vocês no canal 27, também pela internet Estreando esse programa Jovens Adoradores Que é um programa muito especial, que nós preparamos para vocês jovens Para vocês aí, que às vezes são adultos, velhinhos, mas que também gostam de uma boa música Gostam de um bom programa e gostam de se divertir Então, eu sou Juliana Cagala, guitarrista, cantora evangélica E aqui também ao meu lado a minha princesa, minha namorada linda, Kézia Que está se apresentando aí para vocês Eu sou Kézia Simpuro, eu sou tecladista e cantora do Senhor Jesus E agora apresentadora, né? Esse aqui é o meu outro lado, meu brother, o Jonathan Akagala Fala galera, eu sou o Jonathan Akagala, baterista, músico, começando a apresentar agora também, né? E futuramente, pastor Amém! Então galera, o programa vai funcionar assim Teremos quadros como videoaulas, teremos as notícias sobre o meio evangélico, sobre os músicos evangélicos E também traremos algo muito especial de Deus para vocês A palavra de Deus será pregada Nós estaremos orando e apresentando algo muito bom Com conteúdo muito legal para todos vocês Teremos aqui de vez em quando entrevistas com bruxos, com artistas E também, a cada semana, teremos uma videoaula diferente Você que é guitarrista, tem quatro das videoaulas Toda semana eu estarei fazendo uma enquete com o meu pensamento oficial Eu sou pra lá, Juninho Akagala Oficial Ali pra vocês votarem e escolher qual a música que vocês tem vontade de aprender No programa de hoje, que é a estreia, já foi feita a votação E a música escolhida foi minha música Light of Life Então daqui a pouquinho pra vocês, teremos aí essa videoaula Explicando certinho aí, algumas partes da música Então tablatura, tudo certinho Vem toda semana, teremos a tablatura Tudo certinho no meu Facebook lá, vocês podem entrar Podem baixar a tablatura lá pra vocês E é isso aí, então me adiciona lá, Juninho Akagala Oficial No meu Facebook, se vocês quiserem, siga no Twitter Arroba Juninho Akagala E teremos vários conteúdos muito bacanas pra vocês Toda semana, nosso programa Será passando aqui pela Rede Cruz da Vida No canal 27 de sábado, às 2 horas da tarde E reprisando ao domingo, às 2 horas da tarde também E também no meu canal do YouTube, Juninho Akagala Lá, estará todos os nossos programas Pra vocês se perderem, às vezes perderam ou não perderam de assistir o nosso programa Estará lá no canal do YouTube É isso aí, Jonathan É isso aí E você que quer me adicionar no Facebook também É Jonathan Akagala É isso aí Então, adiciona todo mundo lá Eu também, né? Kézia Simbuku, se vocês quiserem adicionar lá Isso, adiciona a gente lá E teremos várias coisas legais Vários conteúdos bacanas pra vocês Agora, para estrear o nosso programa, né? Com muito estilo Eu queria chamar agora o clipe do Juninho Akagala E do Jonathan também Que eles estão participando, tocando Que é a música Caminhando em Paz com Deus E explodiu no YouTube E foi gravado aqui no templo Não é, Juninho Akagala? É isso mesmo Nós estamos muito felizes com a repercussão Na música Caminando em Paz com Deus Uma música que o meu Deus me ajudou A galera curtiu muito A galera tá gostando muito E realmente foi algo muito diferente, né, Joana? É isso mesmo Foi um dia muito especial pra gente, né? Com a nossa Caminando em Paz com Deus Que é esse novo tempo Amém, né? Foi muito da hora lá estar com vocês Ajudando lá Luz Fernando Lamor e Empolgação Você também Espero que as pessoas tenham gostado, né? Foi um dia muito corrido, né, meu amor? Nossa Foi um calor lascado aquele dia Mas de nada, Deus foi Abriu o céu E não foi uma chuva Tudo tipo assim Amor bem sol nos cílios, né? Até que vocês viram lá A parte chovendo Chovendo na guitarra Muita gente falou Nossa, mas que dólar a guitarra Sabe o que vai ter feito? Nossa, que dólar a chuva De verdade, né? Molhou tudo Mas valeu a pena Uma chuva de bênção, né? O legal, amor Que foi feito aqui no templo, né? Verdade Esse vídeo foi gravado no templo de louvor Adoração e Santificação do Senhor Luz da Vida Onde está funcionando A rede Luz da Vida de televisão já Os estúdios aqui Estão localizados aqui No templo Luz da Vida E é onde a gente está construindo Essa grande obra Então é algo que nos deixa muito felizes Então vamos lá pro videoclipe, Jonathan? Vamos lá E você que quiser assistir no YouTube Caminhando em Paz com Deus Videoclipe do Juninho Nakagal E Jonathan Nakagal É isso mesmo Então vamos para o videoclipe Eu vou te buscar Até te encontrar Tchau 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 É isso aí galera No nosso quadro de notícias hoje do meio evangélico Nós estamos aqui com algo muito especial Eu acabei... Hoje mesmo eu falei já com a Júnia Fran Ele me autorizou E eu tô aqui ó Concei de novo da Oficina G3, histórias de bicicletas. Esse CD tá muito bom, eu já ouvi todas as músicas, tinha um braço de guitarra, bateria, teclado e tudo mais, tá muito bom mesmo. E aqui, mas estamos aqui com o Jonathan na canal, que estará comentando um pouco mais sobre esse CD. Vamos começar agora com a primeira notícia. O álbum foi produzido no Hack Studio, em Londres, local onde artistas como Paul McCartney e Adele já gravaram álbuns e conta com a produção da banda. O Oficina G3 produziu todo o CD. Essa é a grande novidade, por isso está tão especial. Não melhor que os outros álbuns, lançados, mas diferente. Atestou Jean Carlos, o tecladista. Legal, foi gravado em vômen. Nossa, chique, né, Luiz Fernando? Só pra você ter uma ideia de como dar, esse CD é tido, ou seja, tem uma história. Nossa, super estilo, né, também, a capinha, né? Olha aqui atrás, G3 com 3 dedos de sangue, ficou bem melhor, né? Isso aí, vocês estão ouvindo aí no fundo já, gostam de surgir algumas músicas desse CD maravilhoso. E também, eu também pedi a autorização do Guia Fran e ele me autorizou. Então, o próximo programa vai rolar a videoaula de uma das músicas desse novo CD. Já vai estar no meu Facebook lá, em votação da Enquete. Três músicas pra vocês escolherem. É mais votada, a gente vai fazer a videoaula do solo aí e passar pra todos vocês. Então, temos essas músicas aí, pra vocês votarem lá no meu Facebook, Juninho Macagawa Oficial. Me adiçorem lá e fiquem ligados, a gente vai rolar essa videoaula do muito show. E também, futuramente, uma entrevista aí com quem sabe o G3 inteiro. Nossa, é bem isso aí, Juninho. É isso mesmo. Então, nós estamos muito felizes, esse CD ficou muito show de bola. Nossa! E Jonathan tem mais notícias aí. Vamos agora com a próxima notícia. Histórias de bicicletas, reflexões, encontros e esperança. Está entre os mais vendidos no iTunes, desde sua estreia na terça-feira, dia 30. É isso mesmo, o negócio ficou bom mesmo, hein? Nossa, foi uma grande expectativa, né? Na hora que saiu esse CD, louvou. Se eu não me engano, saiu no site aqui, esse CD, o Oficial, o CD novo. Ele já está na quarta posição do CD mais vendido em todo o iTunes. Nossa, mas as músicas são lindas, né? Água viva, nossa, muito linda. A bateria quebrando tudo, né, Jonathan? É isso mesmo, agora a Alexandra Pozzan, né? Baterista oficial da banda, detonando tudo. É isso mesmo, está quebrando tudo mesmo. O FUNYAPAN deixou de boca aberta ali o solo dele. Então, tecnicamente, muito difícil, vai me dar muito trabalho para fazer até videoaula. Então, mas eu vou tentar. E aí, vou passar para vocês. Maureenrique, que é muito bom. Nossa, Maureenrique, aquela voz, né? Nossa! Muito bom mesmo. Muito linda. Estou surpreendendo lá no live. Giancarlo, só aquela loucura dele lá, com os tecladinhos negros. Bem estilo, né? Muito bom, bom demais mesmo. E aqui, ó, eu vou falar uma música que eu gostei particularmente. Essa música, Água Viva, eu gostei muito da melodia, da letra, dos timbres, do solo, principalmente, né? E é uma música que eu recomendo para todos vocês ouvirem, que é uma música muito boa mesmo. Confiar também, né? Confiar. Além que todos são maravilhosos, né? Isso mesmo você, Jonathan. Qual é a sua pessoa? A música que eu mais gostei, assim, foi Encontro, aquela música que tem um poema no meio. Nossa! Legal! Super criativo, né, John? Super criativo. O CD foi gravado em Londres, né? Nossa, bem longe daqui, né? Os grandes grandes oficinas de Acesse. Então, de parabéns, eu recomendo para todos vocês, comprem esse CD, bolsa uma oficina de Acesse, que é uma banda que, realmente, são um homem de Deus. É muito importante o CD de Deus, que são a que os falam mais e é uma banda extremamente boa. Então, eu recomendo a todos vocês, acompanhem o trabalho do CD3, acompanhem o trabalho de todos eles e ouçam esse CD6 que está muito bom mesmo, galera. Vocês não vão se arrepender, está muito bom mesmo. É isso mesmo. Tem mais notícia aí, John? Acabou. 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 Ah, meu Deus. Então, é tão bom falando sobre a oficina G3, né? Eu quero já deixar um abraço para a minha fã, que é um grande amigo meu, a gente é um cara muito abençoado, ele foca muito e está de parabéns por esse CD aqui. Eu gostei muito do Jurem, parabéns mesmo. E eu quero deixar um abraço também para todos os CD3. É uma banda que tem pressão cada vez mais e está cada vez mais superando as legítimas aí, musicais. Então, fica aí um abraço. Eu também quero já deixar um abraço, né? Para todos os integrantes da oficina G3, com o Juninho e a Fran, que veio aqui, uma pessoa super maravilhosa, que veio aqui fazer o workshop com o Juninho, né? Inesquecível. Nossa, foi inesquecível. É isso mesmo. Mara Deus, eu já quero mandar um abraço para todos os integrantes de uma banda, a oficina G3, o Juninho, o Alexandre Pozano, o Giancarlo, o Duca Tabasco, o Juninho Franco e o Celso Machado também. Todos são maravilhosos, né? Um grande abraço para todos. E tem algo muito interessante de ouvir aqui no CD, a faixa sete, descanso, que foi a composição do Mauro Henrique e da Jaque, que é a esposa do Mauro Henrique, que teve um problema de câncer, acabou falecendo. Mas é algo muito interessante. Eu, prestando atenção na letra, eu fiquei emocionado, porque é uma letra realmente muito forte. E está até aqui atrás, está escrito, né? Dedicamos essa obra a Jaque Dantas, a esperança não poderia ser melhor representada. Os meus pais, o apóstolo, a bispa, e a gente já teve contato com a Jaque, que era uma mulher muito abençoada, mulher de Deus, e ela mesma dizia, né? E se aquela doença dela fosse para abençoar vidas, para evangelizar, para ela já estava bom. E que às vezes ela até tinha medo de ser curada e perder a intimidade que ela alcançou com Deus naqueles momentos, né? Um momento de intimidade com Deus, um momento lá de angústia, às vezes, né? Então é algo que eu achei muito interessante. E o Mauro também superou com muita força esse momento. E é algo que eu achei muito legal, dessa música, da música Descanso, né? O que aconteceu sempre depois, foi uma letra que eu achei muito forte mesmo. Nossa, eu achei super linda essa música Descanso, muito linda. É isso mesmo. Mas a música que eu mais gostei mesmo foi Encontro, porque do poema lá, do timbre da bateria, do guitarra, do teclado, do teclado, do... Nossa, foram perfeitos, né? Nossa, valeu a pena a gente esperar, né? É, com certeza. Nossa, Julinho, eu estava olhando aqui, nossa, ficou super diferente, né? Nossa, criativo, né? Olha, aqui... Espera aí, deixa eu pegar aqui, fica mais fácil. Nossa, lindo, né? Olha, eu amei esse CD, amei, 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 olha que lindo. Olha o Gênero, eu lembrei. Super criativo, né? Super criativo, né? Aqui. É isso aí, história de bicicletas. Compra esse CD que está muito bom. Vocês não vão se arrepender. Isso mesmo. E semana que vem, temos mais novidades sobre os artistas, sobre os artistas evangélicos. E não perca o programa Jovens Adoradores, todo sábado e todo domingo, aqui pela Rede da Vida, a partir das duas horas da tarde, e também pelo meu canal do YouTube. Então, se você perder, você vai e assiste lá, mas é pra assistir ao vivo, hein? É. Então, Deus abençoe a todos vocês. E é isso aí, então nós recomendamos esse CD, outro seu, o Sonho da Ciência, é o meu homem. Tá, então compra o seu CD. E vamos agora para o ritual. Inclusive, eu já quero divulgar aqui para vocês quais são as músicas que estarão na votação para a próxima ritual. Hoje nós temos a live com várias músicas que estão vendo, mas tem um que vem e mais. Então, essas músicas aqui, a música do Aviva, a música Compartilhar e também, Então são essas três músicas que estarão na Incagem do Facebook, adiciona lá o hino na carga oficial e vote para a próxima videoaula da semana que vem. Então vamos para a videoaula. Fala galera, vocês estão assistindo o programa Jovens Adoradores aqui no canal 27. Como pela internet também. E agora nós estamos esperando quadros de videoaulas e toda semana teremos uma videoaula diferente aqui no programa Jovens Adoradores. E para abrir este quadro de videoaulas, a música escolhida foi a música Life of Life, a minha música Life of Life. E eu fiz uma enquete e coloquei a votação e me recebi seis músicas linhas. Eu fiz uma live, uma opção selecionada e a caderneta que eu escondi, a minha música escolhida, foi a Live Life, eu acho que a maior parte dos votos. E toda semana teremos uma ideia de nova e o meu Facebook muito para ver se vocês estarem lá escolhendo qual música que vocês têm vontade e o que eu faço dentro da aula. Então eu estou muito a surpreender para vocês a eu levar a tablatura de todas as videoaulas que eu tenho que estaria passando para vocês estará no meio de seguida. Então vai lá e já vai me ensinar, joinha com a minha página oficial, joinha com a minha página oficial, joinha com a minha página oficial e adicione lá que todas as tablaturas de todas as videoaulas estarão disponíveis para vocês. Então eu vou voltar para a primeira videoaula, like and fight para vocês. Esse aqui é o primeiro exemplo para vocês. Vamos ao segundo exemplo. Vamos ao segundo exemplo. Vamos ao segundo exemplo. . 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 Vamos ao quinto exemplo. 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 E é isso aí galera. Vamos ao quinto exemplo. Vocês exultem. Com grande alegria. É isso aí. Vamos ao quinto exemplo. O quinto exemplo. Alegria. É um fundamento. Como está escrito. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A alegria. A alegria foi. É isso aí. É bem assim. É isso aí. 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 Esse Alegria. É isso aí. ao Espírito Santo, apenas tendo uma vida abençoada, uma vida na casa de Deus, uma vida correta e tendo os frutos do Espírito Santo, porque aí sim a gente tem, a gente vai conhecer a verdadeira alegria, a gente vai ter realmente o nosso coração abençoado e feliz. Então agora eu quero explicar para vocês a diferença da alegria espiritual e a diferença da alegria carnal. Satanás inventou a sensação de alegria carnal, que são os prazeres carnais, o que é isso Juninho? São os prazeres carnais, os pecados, a prostituição, as drogas, bebida, cigarro e tudo que é mais voltado para esse lado aí mundano. O que acontece? Satanás ele criou isso porque é algo que muitas vezes as pessoas não entendem, porque dá até um certo prazer momentâneo. O cara vai lá, se droga, vai lá, toma aquela bebida, vai lá naquelas boates da vida, aponta tudo que tem que apontar. Às vezes num momento lá, ele está feliz, ele é o bacana, ele é o da hora, mas aí o que acontece? Ele chega na casa dele, sente aquele vazio, ele deita na cama, não consegue dormir. Por quê? Ele olha para a vida dele e fala, nossa, o que adiantou tudo isso? De que me adiantou tudo isso? Eu estou drogado, estou viciado em drogas, não consigo me libertar disso. Eu estou bêbado, eu estou enroscado e o demônio fica lá atormentando a vida dele, a cabeça dele a noite inteira, ele não consegue dormir e sempre tem aquele vazio. E a cada vez que o cara vai lá, se droga, que ele bebe, que ele realmente pratica os pecados, o Espírito Santo vai cada vez se afastando mais dele, vai cada vez se afastando mais e assim essa pessoa vai ficando cada vez pior, cada vez com a mente mais atormentada, com o inimigo deitando e rolando na vida dele. Essas pessoas muitas vezes não percebem isso. E essas pessoas, a maioria delas querem se libertar disso, mas elas não sabem o caminho, elas não entendem o caminho, não entendem que para que isso seja mudado, elas necessitam do Espírito Santo, necessitam de um renovo espiritual, para que realmente elas tenham esse vazio preenchido com alegria, com motivação de viver. E o inimigo, ele tenta sempre enganar, servindo manjares, dando tudo de melhor que tem aí no mundo, nessas vidas, porque não é só nós que buscamos alegria não, Satanás, ele também busca alegria. Sabe qual que é a alegria dele? A alegria de Satanás é ver um ungido de Deus derrotado. A alegria de Satanás é ver você afundado nesse poço aí, nesse lamaçal das drogas, da bebida, da prostituição. A alegria de Satanás é essa. Ele não quer ver você feliz, porque ver você feliz, para ele é um tapa na cara. Porque o que ele quer é ver você destruído, com a família destruída, com a vida destruída, afundando cada vez mais, porque esse é o papel dele, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então a alegria dele é essa. E muitas vezes as pessoas, elas, com esses manjares, com esses prazeres carnais, elas acabam se enroscando, se enfiando, viciando nessas porcarias. E o que acontece? O inimigo vai só amarrando, só amarrando e fica lá de longe dando risada. Fala, aquele ali, você lembra daquele cara ali? Aquele cara tinha uma família tão boa, tinha uma vida tão legal. Aquele cara, às vezes nem era crente, mas ele era abençoado, Deus estava sempre protegendo a vida dele, mas olha lá onde ele está agora. E fica lá só dando risada. Mas, Juninho, qual que é a alegria espiritual? A alegria espiritual criada por Deus não é passageira, pois é fruto do Espírito Santo de Deus. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim, E a gente pode ver e reparar que o próprio Cristo enxergou o fruto de seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Porque o objetivo do diabo é te prender nas coisas carnais, é te tentar. Ele fica 24 horas lutando para ver você cair, para ver a sua derrota. Porque não pense que você não vai ser tentado pelo inimigo, não. Não pense porque ele tenta todos. A Bíblia diz que o diabo tentou até Jesus. Ali no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Novamente, o transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Versículo 10, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então a partir de hoje você vai dizer, eu não vou mais fazer a alegria do diabo, eu vou sair dessa vida porque apenas ao meu Deus os meus joelhos se dobrarão e eu vou adorar a ele cada vez mais e eu quero receber esse Espírito Santo na minha vida porque eu sinto esse vazio e eu não quero mais isso para mim. E o que fazer, Juninho, para ter alegria em meio à aprovação? Primeiro passo, abrir mão da alegria momentânea para ter a alegria eterna. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim, Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O próprio Jesus Cristo poderia ter fugido da cruz, fugido da dor, fugido do sofrimento, poderia ter se prostrado, mas não. Jesus suportou, Jesus lutou e Ele não ficou olhando os problemas momentâneos, não. Ele não ligou para a cruz, Ele não ficou preocupado com o que os outros achavam dEle. Ele olhou a promessa e, por isso, hoje Jesus Cristo é conhecido no mundo inteiro e Ele está sentado ao lado do Pai, ao lado de Deus. Ou seja, Ele não pôs o foco na alegria momentânea, Ele pôs o foco na alegria eterna, que é o que a gente tem que fazer também. Às vezes você está passando por momentos de luta, momentos de... Às vezes as coisas não estão dando certo, mas põe o teu foco. Põe o teu foco, põe o teu foco na tua vitória, põe o teu foco na tua alegria, põe o teu foco, porque assim você vai ser um vitorioso. Amém? E segundo passo, ter os seus olhos voltados na promessa e não na dor. Muitas vezes aí, meu irmão, você está preocupado com o que está acontecendo no momento, está preocupado com a tua vida financeira, com a tua vida familiar, você está preocupado com coisas que estão te tirando o foco. Às vezes você está preocupado com suas dívidas, com seus problemas e você está se esquecendo da promessa. Então você fica lá vivendo, só preocupado com as coisas e acaba não fazendo nada. Então você tem que tirar essa preocupação e se preocupar com a sua promessa. Muitas vezes você aí estudou para fazer algo, você já teve alguma promessa, alguma palavra profética que foi entregue para a sua vida e você acabou tirando o foco disso. Não, a gente tem que olhar para os nossos sonhos, olhar para o que a gente quer ser e correr atrás, porque assim a gente terá alegria, assim a gente vai ser abençoado. E o terceiro ponto, saber suportar o período do intervalo da bênção. Aqui no livro de 1º Reis, capítulo 18, versículo 42, diz assim, E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Verso 43, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna-lá sete vezes. Versículo 44, e sucedeu que a sétima vez disse, Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então, meu irmão, muitas vezes a gente pode parar e pensar, Nossa, e se eles desistissem a sexta vez, eles não teriam a vitória? Eles não veriam a chuva de bênção que o Senhor derramou naquele lugar? Então, muitas vezes você está passando por este mesmo momento, você está a um passo de receber a sua vitória, você está a um passo de receber o seu milagre, você está a um passo de mudar de vida e o inimigo coloca lá barreiras e você acaba voltando tudo para trás. E aí você tem que andar tudo de novo. Então, meu amigo, a gente tem que saber esperar o intervalo da bênção. Porque se está demorando, é porque Deus está preparando o melhor para a tua vida. Se está demorando, é porque Deus tem algo muito grande que você não imagina. É que Deus tem algo muito grande que supera tudo aquilo que você já pensou para a sua vida. Então, a gente tem que saber esperar. Às vezes você está a um passo de receber algo extremamente grande e você desiste. Então, irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos ficar firmes, porque eu creio que Deus tem algo muito grande para nos entregar. Eu creio que essa palavra vai tocar no coração de muitos jovens, de muitas vidas, de todos vocês que estão aí nos assistindo. E a gente tem que sempre, estamos passando por dificuldade, estamos passando por problemas, a gente tem que sempre levantar as nossas mãos e orar a Deus. Só a Ti pertence toda a honra e toda a glória. Deus, eu creio no meu milagre, eu creio na minha promessa, eu estou enxergando a minha vitória e temos que sempre estar fortes, caminhando, 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 e assim nós seremos vitoriosos e alcançaremos a alegria. Glória a Deus. E essa foi a palavra de hoje. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro programa de jovens adoradores. Eu espero que vocês tenham gostado. E continuem ligadinhos aí no canal 27. Continuem ligadinhos aí no nosso programa, jovens adoradores, que passa todos os sábados e domingos, a partir das duas horas da tarde. E que Deus abençoe a todos vocês. Vamos então para o momento da oração, que esse momento não pode faltar. É o mais importante do nosso programa. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Deus, cada jovem que está lá do outro lado, nos assistindo agora, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, vai com a tomção neste momento, às vezes nessas vidas, meu Pai, que sentem o vazio, meu Pai, como foi pregado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, sopra, Senhor, com o Teu Espírito Santo nessas vidas. Enche a ela, Senhor, com o Teu Espírito Santo, meu Deus, e mude essa história, meu Pai. Mude essa história, meu Deus. Mude essa história de angústia, meu Deus, e traga a verdadeira alegria, meu Pai. É o que eu te peço, quando eu na minha fé, com a fé do Jonathan na canal. Sim, meu Deus, meu Pai, já vai abençoando, Pai, a vida de todos os telespectadores, Pai. Abençoa, Pai, cura, Senhor, as pessoas, Pai, que têm câncer, que têm uma doença, Pai, muito rara, assim, Pai, de curar, Pai. Abençoa, Pai, tira, Senhor, todo o mal, Senhor, da sua família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, todo o peso, toda a carga, Senhor, de todos os seus familiares, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Deus, meu Pai, quando aqui é a hora. Em nome de Senhor Jesus, eu venho a orar minha fé, com o Jonathan, com o Juninho na Cagawa, Senhor Jesus, eu venho orar, Senhor, pelos telespectadores, Senhor Jesus, eu venho orar pelos jovens, Senhor Jesus, que estão perdidos aí pelo mundo, Senhor Jesus, que venham tocar nos corações deles, Senhor Jesus, que eles possam, Senhor Jesus, vir à igreja, Senhor Jesus, conhecer a Palavra, Senhor Jesus, ter alegria de verdade, Senhor Jesus, ter a sua alegria, Deus, e venha tocar nos corações deles, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te entregamos essa oração, e te pedimos para que o Senhor abençoe a todos os telespectadores, meu Pai, e dê a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse foi o programa Jovens Adoradores, e nós agradecemos a todos vocês telespectadores, e continue ligado, que tem muita coisa boa aí, ainda pelo canal 27, mas não percam, Jovens Adoradores, todo sábado, todo domingo, a partir das duas horas da tarde. Um grande abraço a todos, e fiquem na paz de Deus. Um grande abraço a todos. Eu vou te buscar Até te encontrar